Fala pessoal seja todos bem vindo a mais um vídeo hoje trago com vocês uma opção de compra essa casa aqui no bairro do Tijuco Preto fica próximo a Vagigane Paulista entre Vagigane Paulista e Cotia temos aqui a casa com 80 metros de área construída, 126 metros de terreno total dentro dessa casa pessoal temos dois quartos, tem mais um espaço para fazer mais um quarto dois banheiros social, um banheiro social e uma suíte tem uma sacada também tem sala, lavanderia, churrasqueira portão automático, garagem para um carro vamos agora aqui vendo a lavanderia aqui no fundo temos uma churrasqueira próxima aqui, uma churrasqueira simples também, casa toda cercada de muro estamos aqui mais ou menos a 2km da rodovia Bugiro Nacal, documentação dessa casa é contrato compra e venda tem a possibilidade de fazer escritura de posse também ou a estrutura registrada vamos estar agora entrando na sala, o forro dessa casa é de gesso, essa parte aqui no quarto é de laje normal essa casa fica no lugar tranquilo, um loteamento aberto próximo a rodovia Bugiro Nacal estamos aqui próximo ao mercado serrano também, aqui o Tijuco, material de concessão Tijuco bem conhecido aqui na região, tem tremite também de calcaia do alto também essa casa estamos agora vendo um banheiro social, a filmagem ficou um pouco rápido, tremeu um pouco também peço desculpa para vocês mas está aí, mais uma pistões de comba para vocês, o valor dessa casa é de 300 mil estamos indo agora, conhecendo para o primeiro quarto aqui essa rua que fica, essa casa é a rua sem saída pessoal agora estamos entrando no quarto do casal, que tem suíte do lado ali e tem a entrada também, a frente da sacada para a rua também pessoal estamos aqui a cinco minutinhos de, mais de grande, próxima cotia, calcaia do alto também está entre o limite dos três, nessas três cidades né, também localizada essa casa aqui é a água da Sabésbio, que tem internet fibra óptica instalada ali na casa essa casa está próxima à rede inicial clube, vista verde estamos vendo sentido agora a sala, aqui na frente já tem a cozinha estilo americana então, casinha bem aconselhante também pessoal, bem legalzinha as casinhas lá no fundo tem um espacinho que dá para fazer mais um quarto, dormitório ou, sei lá aumentar, fazer uma cozinha maior também, foi o caso daqui a pouco, daqui a pouco vou mostrar para vocês também esse espacinho que eu falei para vocês, dá para fazer mais um dormitório se eu quiser mais uma informação sobre essa casa, estamos à disposição pelo nosso WhatsApp nossa página no Etagome ou pelo site www.etagomes.com.br uma lavanderia aqui no fundo, embaixo tem uma garagem para um carro, portão elétrico, um lugar bem tranquilo, vou montar agora vendo uma imagem aérea onde fica localizada a casa, para vocês terem uma ideia como é a localidade. Valeu pessoal, obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.